Passinho, vamos lá? Uma, duas, três e... O nariz do meu filho eu queria limpar E tentava e tentava e não podia limpar O Publix, meu amigo, tentou me ajudar Canta, filho! E os mil cotonetes eu fui lá comprar O que passou? O que passou? Catota, a mamãe tirou catota Catota, a mamãe tirou catota O nariz do meu filho eu queria limpar E tentava e tentava e não podia limpar O Publix, meu amigo, tentou me ajudar E os mil cotonetes eu fui lá comprar O que passou? Catota! O, ou, depois, pera, pera, ai!